Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o colega, senhor secretário, a DOC, Márcio Machado, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Obrigado, presidente. Cumprimento também a todos que estão nos assistindo. A ata da 38ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de maio de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Ricardo Alba. Secretarias, deputados. Ricardo Alba, Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 11 do mês de maio de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para viabilizar o ato de assinatura do termo de cooperação técnica celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício de Larque e Fabiano da Luz, grande expediente. Neste horário destinado aos partidos, fez uso da palavra a senhora deputada Luciane Carminati, PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, Ordem do dia, foram aprovadas em turno único o projeto de conversão em lei de medida provisória número 235 de 2021 e projeto de lei 155 de 2020, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Após ser discutido pelos senhores deputados José José Lopes, Márcio Machado, Jair Mioto, Dr. Vicente Caropreso, Silvio Drevic, Milton Obos, Volney Weber, Bruno Souza, Sargento Lima e, pelas senhoras deputadas, Luciane Carminati, Marlene Fengler e Ada de Luca. Foi aprovada por maioria em turno único o projeto de lei 226 de 2018, com emenda substitutiva global. Outro sim foi submetido à discussão e com a manifestação dos senhores deputados Ivan Ats e Rodrigo Minotto. Projeto de lei 266 de 2020 foi aprovado em turno único. No momento seguinte, o senhor presidente submeteu o projeto de lei 363 de 2017 à discussão e após a manifestação dos senhores deputados Gessé Lopes, Sargento Lima, Fabiano da Luz e as senhoras deputadas Ana Campagnolo, Paulinha, Marlene Fengler, Luciane Carminati, Ada de Luca, Dirce Heiderschein. Após aprovado, por maioria em turno único, pelo processo nominal, obtendo a seguinte votação, 17 votos sim, 6 não e nenhuma abstenção, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Foram aprovados os pedidos de informações 330 a 335 de 2021, as moções 320 a 324, dando continuidade em ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 735 a 748, 752, 755, 766 e 773 de 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1008 a 1028 de 2021. Explicações pessoais fizeram uso da palavra os senhores deputados Volney Weber e Márcio Machado. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou esta ata. Obrigado, deputado Márcio Machado. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, doa por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Traremos em breves comunicações. O primeiro deputado escrito no dia de hoje será deputado João Amin, por 10 minutos, deputado. Deputado João Amin chegando. Aquelas duas tabelas. Boa tarde, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, pela Rádio Digital. Muito obrigado por esse espaço. Agradeço o deputado Bruno Souza e o deputado Volney Weber que me deixaram furar a fila das nossas inscrições para poder usar esse momento de fala. Hoje nós vamos provavelmente discutir aí os vetos da governadora Daniela a um projeto do Executivo que permite que o Estado invista recursos estaduais em obras de responsabilidade federal. Ontem o governador esteve aqui na Assembleia para tratar de outros assuntos, inclusive desse. Eu acredito que nós, deputados, a gente não pode ficar à mercê de briga que a gente, às vezes, tem que... Um quer firmar posição, um quer passar um recado. E, às vezes, a gente acaba ficando nisso. Mas o mais importante é que os catarinenses não fiquem à mercê disso. Eu tenho algumas interrogações, alguns questionamentos para fazer que o governo tem que responder antes de a gente, mais uma vez, se manifestar sobre esse assunto. E começo fazendo, por exemplo, o que levou os bastidores dessa negociação, aquela conversa no cafezinho, o que levou o governador a sair daqui de Santa Catarina, chegar lá no Ministério de Infraestrutura, ser recebido pelo ministro Tarcísio de Freitas e falar, ministro, vou colocar 200 milhões em obras federais. Lá em Santa Catarina, no meu Estado, para vocês. Está lá o Tarcísio sentado, que bom, governador, faça isso. Na posição do Tarcísio, do ministro, deve ter recebido com muita alegria. O governador vem aqui, vai botar 200 milhões, que bom. Ninguém está dizendo que não é importante investir 50 milhões na 280, 100 milhões na 163 e 200 milhões na BR-470. Olha quantas vidas já nos deixaram aí nessas BRs. Mas o João está errando a matemática. O João acabou de falar em 200 milhões e citou aqui 350. Por que na Assembleia Legislativa houve a mudança de 200 para 350? Com uma emenda do deputado Silvio, uma emenda muito pertinente, que faz com que o Estado tente, na renegociação da dívida com a União, abater recursos nessa renegociação das dívidas. Se isso for um adiantamento, tudo bem. Mas como assim adiantamento, deputado? Adiantamento. O governo estadual vai lá e coloca os recursos e cobra depois. Já aconteceu isso. Em túneis, em viadutos, nas obras da 282. E olha, Ricardo Alba, que naquela época, naquela época, o governador, que era o espiridião, nem se dava tão bem com o presidente, que era o Sarney. O Bolsonaro recebeu a sua maior votação proporcional em Santa Catarina, no primeiro turno. A maior votação do Brasil que ele recebeu foi em Santa Catarina. Então, não é questão de ser a favor ou contra o Bolsonaro, ser a favor ou contra o governo federal, se tu bateu ou não o selfie com o presidente. É ser justo com Santa Catarina, é cobrar o que Santa Catarina merece. Nesse meio tempo, dessa ida do governador ao ministro, desse recurso, da aprovação aqui no plenário, nesse meio tempo, tivemos alguns poréns, algumas injustiças. primeiro, a permissão de um reajuste contratual que dá quase um bilhão de reais para a obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Que negócio bom esse, Berlanda? Tu que és um executivo bem-sucedido, que negócio bom esse do pedágio? Por quê? Tem outros negócios que são bons também, porto, investimento em porto, ser dono de cartório, esses negócios são muito bons. Mas o negócio de pedágio em Santa Catarina é o melhor negócio do mundo. Por quê? Porque tu ganha o pedágio, tu cobra o pedágio, tu reajusta o pedágio, e o que acontece aqui em Santa Catarina? Não se faz a obra e ainda ganha um bilhão de reais de reajuste no contrato. É o melhor negócio do mundo. Estou falando do contorno. Vamos lá para navegantes. O governo federal faturou com o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, um bilhão e poucos de reais nas concessões dos aeroportos. Só que aí, para Santa Catarina, vem mais um prejuízo. Tirar uma pista do aeroporto de navegantes. Bom, vamos lá. Não acabou por aí. Aí nós temos 152 milhões de reais de corte no orçamento federal para o estado de Santa Catarina. Só em infraestrutura, 136 milhões e meio. Fora os mais de 4 milhões para a saúde, fora os mais de 5 milhões para a educação, o Instituto Federal teve corte, a Universidade Federal teve corte, mas só para a obra teve 136 milhões e meio de reais. 56 navegantes Rio do Sul, lá na 470, 44 milhões, isso que eu estou falando tem uma tabela aí para o pessoal que nos acompanha. 44 milhões São Francisco do Sul, Jaraguá, 20 milhões de reais de veto para Timbé do Sul, Timbé do Sul tinha 20, cortou 20, ficou sem nada. São Miguel do Oeste, a 163 divisa com Santa Catarina, Paraná, 13 milhões e meio, aí 3 milhões Guaíra e Itapiranga, lá na 163, e também o corte de Florianópolis, São Miguel do Oeste, a BR-282. Ficou zerado também, assim como a 285, lá Timbé do Sul, divisa com o Rio Grande do Sul. Então, são números, 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 que quem acompanha a gente aí, seja entrevistas que a gente tem oportunidade de dar pelas rádios aí de Santa Catarina, seja quem estava aqui semana passada na audiência que a gente propôs para discutir esses cortes do governo federal, seja quem teve a oportunidade de ver a gente aí discutindo o PL-64 e o 65, que altera o PPA e a LOA, são números que fazem com que a gente não possa ficar à mercê de briguinha, de Daniela, de Moisés, sabe? a Dagmara, a jornalista Dagmara Spouts, acaba de anunciar, anunciou ontem que o ministro Lewandowski marcou a reunião aí de audiência para conciliação entre o governo federal e o governo estadual. Não é, não é uma discussão que tem que ficar rasa no ser a favor ou contra o presidente. Nós temos que ser a favor de Santa Catarina. São números, como disse o deputado Darcy de Matos aqui na nossa audiência, números da Receita Federal demonstram que no ano de 2020, Santa Catarina encaminhou para a União 77 bi e recebeu 7 bi de volta. 7 bi de volta em 2020. Então são números que fazem com que a gente tem que saber, como eu digo, o papo de cafezinho, o que que levou o governador aí lá no ministro para colocar recurso estadual em obra federal. Se Brasília já está no débito com a gente, eu desconfio que seja falta de projeto. Mas quem sabe até a discussão dos vetos aí o governo não nos responda. Obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Próximo a usar a tribuna o deputado Bruno Souza por 10 minutos, deputado. Presidente, enquanto o deputado Bruno pela ordem, enquanto o deputado Bruno vai ao a tribuna, eu queria anunciar aqui a presença dos vereadores de Braço do Trombudo aí, a vereadora Charlene, a Dulce, a Cristiane e o Maurício que se encontravam com a gente aqui. Também o vereador Marcos de Pomerode que se encontra aqui com a gente, que tivemos a oportunidade de conversar e também o prefeito de Paulo Lopes, o prefeito Nadir. Muito obrigado. Sejam bem-vindos à casa aí. Eu vou, eu vou falar de dois assuntos hoje, presidente, iria fazer uma outra ordem, mas vou inverter, já que o deputado João Amin me deu um excelente ensejo aqui, então eu vou continuar no mesmo tema também que o deputado João Amin trouxe, e trouxe através de uma abordagem muito correta, muito correta. não me importa qual é o presidente lá em cima, o meu posicionamento será sempre pró-Santa Catarina. E é curioso, porque muitas vezes, ao que parece, as bancadas federais, elas quando se elegem, quando vão à Brasília, muitas vezes começam a se posicionar a favor ou contra governos de Brasília e esquecendo que a função de um deputado federal ou de um senador é representar o seu Estado, defender o seu Estado independente de quem ocupe a cadeira lá no Palácio do Planalto. E é isso que está faltando um pouco para Santa Catarina. Santa Catarina sempre tem um posicionamento muito passivo em relação aos abusos do governo federal que sistematicamente coloca Santa Catarina de lado. E aí, eu posso vir desde a redemocratização, desde o período Sarney, depois Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Bolsonaro também. Então, antes de defender qualquer presidente, nós temos que defender Santa Catarina. Eu não vou deixar apontar os crimes contra o Estado só porque é o presidente A ou B. E este caso dos cortes no orçamento é um caso clássico que, infelizmente, Santa Catarina novamente, para usar um linguajar mais popular entrou pelo cano. Santa Catarina envia muito, volta muito pouco para cá. E, além disso, tivemos um corte de mais 152 milhões de reais no nosso orçamento. Depois da Assembleia Legislativa aprovar aqui o investimento de mais 350 milhões em rodovias federais, na semana seguinte, tivemos mais um corte do orçamento do governo federal em Santa Catarina. ou seja, em uma semana Santa Catarina diz, vou investir em rodovias federais. Na semana subsequente, o que acontece? O governo federal corta investimento nas rodovias federais. Ora, muitas pessoas celebram o ministro Tarciso como um grande ministro. Sinceramente, para Santa Catarina eu não vejo muita vantagem, não tenho visto muita vantagem, não. Porque Santa Catarina tem sempre ficado no final da fila e agora nós começamos até agora a pagar aquilo que deveria ser obrigação do governo federal. Então, sinceramente, não estou vendo muita vantagem nesse ministro e nessa política com Santa Catarina. Novamente, não importa qual é o governo lá em cima, qual é o presidente, nós temos que ter um posicionamento pró-Santa Catarina. Eu estive há poucos dias no Alagoas e é curioso, o Estado tem oito ou nove deputados federais, mas tem um peso representativo no cenário nacional muito maior do que Santa Catarina. Santa Catarina é vista, é posta de lado sistematicamente. Por quê? Porque talvez nós temos uma posição muito passiva em relação aos abusos que esse pacto federativo impõe à Santa Catarina. Nós pagamos muito, volta muito pouco e aceitamos isso ano a ano. Outro dia falei aqui, é um clube, é uma assinatura muito estranha essa. Imaginem se um, algum vendedor batesse na sua porta e falasse, olha, eu tenho aqui um clube de vantagens, você vai pagar 50 por mês e vai receber 10 em troca. Alguém assinaria isso? Alguém em sã consciência assinaria isso? Mas é justamente esse o clube de vantagens do pacto federativo. Santa Catarina entra com 50, volta 10 e nós continuamos assim independente do governo que está lá em ocasião. Eu realmente não vejo vantagem em observar e testemunhar essa espoliação sistemática do nosso Estado de Santa Catarina. E que fique claro, nenhum governo mudou isso, nenhum governo. Me permitir. Tem sido assim sistematicamente, sistematicamente tem sido assim com Santa Catarina e nós temos que começar a ter um posicionamento talvez mais próximo aos Estados que se fazem ouvir. Talvez Santa Catarina não se faça ouvir, talvez nós aceitemos isso porque temos aqui um Estado historicamente mais organizado, historicamente mais equilibrado. Então talvez por isso nós politicamente temos tido uma posição passiva ao longo do tempo. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. Santa Catarina precisa, precisa reclamar aquilo que é seu por direito. Santa Catarina precisa ter um peso condizente com a sua importância econômica e social no Brasil. Mas nós não temos. Nós permitimos sempre, sempre ser o trouxa do baile, né? Porque nós sistematicamente somos passados para trás e sistematicamente aceitamos. Ficamos aqui numa briga entre o lado A e o lado B e quem perde no final de estudo é Santa Catarina. Infelizmente o nosso pacto federativo mais uma vez deixa o nosso Estado de escanteio. Eu sinceramente não vejo como continuar vivendo nesse sistema federativo dito federativo por mais 30, 40, 50 anos. Não vai dar. Alguma coisa vai ter que mudar aqui. Como eu falei, eu não vejo vantagem nenhuma em participar desse pacto federativo, não vejo vantagem nenhuma em fazer parte dessa coletividade chamada União porque Santa Catarina só entra na hora de pagar, de passar o cartão. Vantagem mesmo a gente não recebe. agora, hoje, aliás, está sendo votado e aí já para puxar para um segundo tema, está sendo votado lá no Congresso Nacional, deve ser votado, está na pauta pelo menos, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Ou seja, tentando trazer para os municípios e para os Estados um pouco mais de competência para legislar licenciamento ambiental conforme as condicionantes ambientais de cada Estado. Porque hoje nosso centralismo além de nos roubar, roubar o catarinense, além disso tudo, nosso centralismo faz com que Brasília decida normas gerais que se aplicam a todos os Estados independente das condicionantes de cada Estado. Então, a lei, o novo Código Ambiental, por exemplo, que é de 2012, ele estabelece uma regra ambiental geral tanto para Santa Catarina como para o Amazonas, para o Pará, sendo que as nossas condicionantes são absolutamente diferentes. Então, esse nosso pacto triativo, além de ele acabar anulando as nossas diferenças regionais, as nossas condicionantes regionais, ainda nos rouba. O que nós produzimos aqui nos devolve muito pouco e nos coloca numa situação de desvantagem com o resto do Brasil. Novamente, eu fico me perguntando até quando nós vamos aceitar isso tranquilamente, nós vamos aceitar que isso seja feito com Santa Catarina. O que estamos precisando para dizer um basta a esse sistema colonial, porque é isso, Santa Catarina é uma colônia de Brasília, então, quanto tempo mais nós vamos aceitar? Por mim, viveríamos só Santa Catarina, para mim, estava ótimo, República de Santa Catarina. Eu iria adorar viver numa República de Santa Catarina. Não vejo vantagem nenhuma em ter que carregar Brasília junto com a gente. Podia ser, ia ser lindo esse lugar aqui ser o Congresso Nacional, aqui nós decidimos as prioridades do povo catarinense, aqui nós decidimos aquilo que é importante para os catarinenses, aqui nós debatermos o orçamento de Santa Catarina, seria magnífico. Não precisar carregar Brasília e o seu peso burocrático todo nas costas, não precisar ter um centralismo que tudo decide por Santa Catarina, não precisar ter 497 deputados de fora de Santa Catarina decidindo o que é o melhor para o catarinense, não precisar ter 78 senadores de fora de Santa Catarina decidindo o que é melhor por nós aqui. Eu adoraria, me parece que seria uma excelente conjuntura, uma excelente realidade, porque nesse pacto federativo eu não estou vendo vantagem nenhuma. Nós sermos chamados só na hora de passar o cartão, eu não vejo vantagem nenhuma. Senhor presidente, eu também quero deixar aqui também manifestar e queria que estivesse aqui, mas é muito difícil encontrá-lo aqui no plenário, mas queria deixar aqui o meu desagrado ao que aconteceu hoje cedo na Comissão de Finanças e Tributação. Infelizmente, o nosso presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, agiu como se a comissão fosse um feudo e ele fosse o senhor feudal daquele feudo. Uma votação estava acontecendo, um voto de vistas estava em análise, ele não gostou do resultado que se encaminhava à votação e simplesmente não quis deliberar um voto de vista regimental, um voto de vista absolutamente regular, normal. E minha mãe me ensinou desde cedo a fazer tudo certo, tudo certo. Grande ou pequeno, você deve agir corretamente e é assim que eu ajo e por isso eu não aceito que nada grande ou pequeno errado aconteça na minha frente. Então hoje houve uma arbitrariedade hoje na Comissão de Finanças e Tributação e isso não pode deixar ninguém que age corretamente confortável. todos aqueles que prezam pela correta trâmite, pela justiça nessa casa deveria se incomodar. Hoje, infelizmente, nós tivemos uma votação arbitrária, o deputado Marcos Vieira infelizmente ele se achou nas vestes de Dom Pedro II usando o poder moderador para se sobrepor a um trâmite normal e se impor diante dos colegas. Eu lamento muito o que aconteceu e quero deixar aqui registrado nos anais da casa o meu desagrado. Obrigado, deputado Bruno Souza. Próximo deputado escrito, Vonney Weber por 10 minutos. Deputado Vonney. Deputada Luciane Carminati por 10 minutos, deputado. Boa tarde. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Eu quero falar de um tema que já foi citado por muitas vezes, muito polêmico, debate em relação à volta às aulas. E esta casa já aprovou lei, primeiro estado que aprovou lei, que torna a educação um serviço essencial, atividade essencial, não é, deputado Kennedy? E de lá para cá a gente está vendo as escolas abrindo, fechando, discutindo todas as questões que envolvem os EPIs, os equipamentos de proteção. Mas eu confesso que essa semana eu recebi um pacote de máscaras aqui, que está sendo entregue nas escolas da rede estadual. E aqui, não é uma máscara, deputado Maurício, são máscaras que estão sendo entregues, que é uma máscara aqui, qualquer leigo, não precisa ser entendido. eu vou passar aqui para os colegas deputados pegarem uma máscara dessa e me dizerem se isso aqui é um equipamento de proteção. Máscaras de proteção que o Estado está fornecendo para as escolas. Aqui eu recebi cópias que foram entregues no mês de maio. Está aqui, vocês estão vendo do outro lado, como eu aqui, estou vendo todos vocês aqui. É um TNT simples, que se a gente for em qualquer loja pegar um pedacinho, colocar um barbante e vira uma máscara de proteção. É isso aqui. Por gentileza, que se a senhora puder entregar para os deputados, quero que vocês peguem essas máscaras aqui, porque isso aqui é equipamento de proteção. Entregue nas escolas da rede estadual aqui de Florianópolis. Eu recebi muitas denúncias e eu disse para os professores, guardem um kit para mim dos meses que chegou essas máscaras e está aqui o nome da empresa, inclusive, a fabricação, máscara compactada, fabricada em TNT cirúrgico. barreira para repetir fluídos. Eu não sei isso aqui, o que segura, sinceramente. Um professor que pega um material desse e que a orientação é trocada de hora em hora, de duas em duas horas, porque temos muitos professores que têm 60 horas, manhã, tarde e noite, lida com 20, 30, 40 alunos, escola, junta a gente, é só a gente ir para as escolas para ver. Quando eu recebi isso aqui, eu senti que acho que tem dois equipamentos de proteção. Entrega aí, faz favor, deputado Kennedy. Faz um teste aí. o que dá para tapar aqui. É muito simples aqui a gente pegar a nossa máscara e essa máscara aqui, fazer um comparativo. Então, eu quero primeiro trazer essa denúncia aqui do que está chegando nas escolas e é dinheiro público. Inclusive, a informação que nós tivemos acesso é de que as escolas da rede estadual estão recebendo equipamentos de proteção para o retorno seguro das atividades presenciais no dia 18 de fevereiro, era a notícia. Desde 2020, desde o ano passado, os investimentos feitos pela Secretaria da Educação passam de 8 milhões. Só que nesses 8 milhões está incluído a compra de 1 milhão de máscaras, 42 mil frascos de álcool gel, 23 mil dispensers, 4 mil tótens e 3 mil e 500 termômetros digitais infravermelhos e 14 mil protetores faciais. A Secretaria de Estado e da Defesa Civil também realizaram doações totalizando 2 milhões de máscaras, 28 mil pares de luvas descartáveis e 43 mil frascos de álcool gel. Então, aqui, pessoal, se... O deputado Kennedy já fez o teste, né? Então, se é para ter esse tipo de máscara, colocar dinheiro fora, a gente não precisa se enganar. Não precisa nem chamar a vigilância sanitária para fazer um teste, para verificar a qualidade dessa máscara. Sabe o que os professores estão fazendo? Os professores estão usando as máscaras que eles adquirem. Então, isso aqui é dinheiro público, né? Que vai para a lata do lixo e não protege a ninguém. Por isso aqui também, deputados, nós fizemos um pedido de informação que foi aprovado com data do dia 3 de maio agora, qual o valor financeiro total já investido neste ano de 2021 em equipamentos de proteção individual para o atendimento na rede pública estadual de educação? Discriminar por equipamento de proteção individual. Segunda pergunta, qual a previsão do valor financeiro a ser investido durante todo o ano de 2021 até o presente momento em equipamentos de proteção individual para a rede pública? Discriminar por equipamento de proteção individual. terceiro, quais os equipamentos de proteção individual com as respectivas quantidades que já foram distribuídos em 2021 até o presente momento para as escolas? E qual a previsão do total de equipamentos de proteção individual com as respectivas quantidades serão distribuídos durante todo o ano? Então, eu quero... Então, o meu colega deputado Kennedy já gravou um vídeo para me ajudar aqui, e logo nós vamos rodar, mas eu quero fazer um debate aqui com os colegas deputados, é que quando a gente aprova a lei para voltar às escolas de forma presencial, junto com a lei tem que vir a proteção. junto com a lei tem que vir a proteção aos trabalhadores em educação, junto com a lei tem que vir a vacina, que é, inclusive, o motivo do debate que faremos amanhã aqui nesta casa, convido a todos para participar. Já temos a confirmação da manifestação da Secretaria de Estado da Saúde, a educação mandará a representante, a FECAM também, o presidente da FECAM, amanhã a audiência pública é para discutir a vacina aos trabalhadores em educação. Não tem argumento que se justifique como é que o Rio de Janeiro está vacinando o professor, como é que o Maranhão está vacinando, como é que São Paulo está vacinando, como é que o Espírito Santo está vacinando e como que Santa Catarina ainda não encontrou o caminho para vacinar os trabalhadores em educação. E aí, a gente ainda recebe um presente desse, essas máscaras vergonhosas que não protegem em nada os trabalhadores em educação. Pode rodar. Nós vamos fazer o teste da máscara. Esse daqui é o que eu compro na loja. Aqui, ó. E 14 mil protetores faciais. A Secretaria de Estado da Defesa Civil também realizou ações totalizando 28 mil pares de luvas descartáveis e 43 mil frascos de álcool gel. Então, aqui, pessoal, se... Aí, obrigada, a tua apresentação, ela complementou a minha fala, fechou, né? Mas é muito grave, isso é extremamente grave. Então, eu quero fazer a denúncia e responsabilizar quem entregou esse tipo de equipamento dizendo que isso aqui garante que seja um equipamento de proteção. Não garante nenhuma proteção. Então, como é que a gente está colocando dinheiro público e eu não sei dizer quanto, por isso, o nosso pedido de informações com relação a essa, né? quanto se gastou, deputado Sargento Lima, quanto se gastou, porque é muito investimento para nada, para zero segurança. Então, eu quero aqui dizer aos professores, não se enganem, isso aqui, comprovadamente, não protege em nada o COVID nas nossas escolas. Então, trazer aqui essa denúncia, vamos encaminhar à Secretaria de Educação do Estado, mas eu imagino que já estejam tratando disso, e que seja, inclusive, tratado com a devida gravidade com relação aos recursos públicos que foram investidos para não ter segurança nas escolas. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Luciane. Por oito minutos, deputado Maurício Cudillac. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar, estão aqui a Josiane e a Simone Senen, que representam o Círculo Trentino em Santa Catarina. Sejam bem-vindas na casa. Já estiveram hoje no gabinete, eu faço questão de fazer esse registro da visita, como também tive a honra de receber o prefeito Valdir Cardoso, nosso prefeito lá de Timbó Grande, junto com o Claudinor José Matoso, vereador, Daniel Hoffman, e o José Guedes Martial, que é o assessor de gabinete do município de Timbó Grande. Falamos sobre vacinação, mais vacinas para o município, recursos para agricultura, para a saúde, e vamos acompanhar os pleitos do município de Timbó Grande junto ao governo do Estado. Então, é muito importante essa interação, essa presença, para que a gente possa fazer esse trabalho conjunto com a população catarinense. Com referência às máscaras aí, que a deputada Luciane falou, acredito que deva ser encaminhado à perícia técnica, fazer um inquérito, apurar se realmente preenche as necessidades e se não está colocando em risco professores e alunos da rede estadual. A gente sabe que essas licitações, infelizmente, tem que ter muito controle, e principalmente o funcionário público que vai receber o produto adquirido. ele não é obrigado a receber. Se ele tiver dúvida, ele não recebe a máscara e pede para fazer uma avaliação para que se apure essa situação. Então, muito importante a denúncia feita pela deputada Luciane para que nós possamos ver se efetivamente as máscaras que estão sendo distribuídas pela Secretaria da Educação do Estado são máscaras que efetivamente protegem professores e alunos, o que é muito importante. Eu, inclusive, defendo que as aulas para retornarem plenamente, nós tenhamos a vacinação de todos os profissionais da educação, não podemos colocar em risco os profissionais que lidam diariamente com dezenas, centenas de alunos e que todos, alunos e professores, ficam suscetíveis à contaminação. Escutava hoje uma entrevista, deputado Ismael, do secretário da Saúde, preocupado com uma possível terceira onda do Covid ainda em Santa Catarina. Nós estamos num nível de estabilidade, mas na média de 18 mil contaminados, é uma média muito alta. Antes da última onda, Santa Catarina tinha a média de 6 mil pessoas contaminadas e agora nós estamos com média de 18 mil pessoas contaminadas. É uma média muito alta, muito perigosa e que tem que adiantar a vacinação o máximo possível para que nós possamos então ter todas as atividades voltando ao normal. A outra questão que eu queria abordar, a questão dos recursos estaduais para as obras federais, foi falado aqui pelos deputados. Eu acho importante cobrar do governo federal, porque como disse aqui o deputado João Amin, Santa Catarina não está recebendo a credibilidade e a confiança que deu ao presidente da república, porque nossas rodovias, nossas obras, nossos aeroportos não estão recebendo os recursos que mereciam estar recebendo o governo federal. Então, concordo também nesse ponto. eu tinha anotado também para falar o assunto, inclusive mostrar uns vídeos, mas não vai dar no dia de hoje, eu devo fazer amanhã, na manhã, a parte da manhã na sessão, que é sobre a operação policial ocorrida no Rio de Janeiro e que quando eu mostro aquilo lá, eu mostro a gravidade do problema lá no Rio de Janeiro e que nós não queremos que aquilo chegue a Santa Catarina e que para aquela situação não chegar em Santa Catarina, nós temos que fortalecer, valorizar as nossas instituições policiais pelo trabalho que fazem. Ontem nós tivemos aí a entrega de 186 viaturas para a polícia militar, é importante, viatura, equipamento de proteção, coletes, tudo é importante e também aquilo que o governo anunciou, também vi na imprensa hoje, o estudo da reposição salarial para os servidores e principalmente para os servidores da segurança pública. Tem que renegociar, tem que fazer um cronograma, há cinco, seis anos atrás o salário ficou razoável, mas imagine com seis anos de inflação, sem nada de reposição, como está a situação do salário dos servidores da segurança pública. alguns com mais com mais tempo sem reposição, tanto da polícia militar, quanto da polícia civil, quanto IGP, bombeiros e o sistema prisional, que precisam ter esse reconhecimento. O policial merece trabalhar num ambiente saudável, ter os equipamentos necessários, ter o reconhecimento com as promoções nas épocas previstas, aqueles que têm tempo e que têm direito, têm que ser atendidos, e a reposição, a parte salarial, que também é muito importante. Então, como eu disse, nós fizemos uma moção de a família, os colegas do policial Fabrício é o delegado que comandou a operação, mas ao policial André Leonardo de Mello Frias, de 47 anos, que foi assassinado naquela operação lá no Rio de Janeiro. A polícia tentando chegar para cumprir mandado de prisão e não conseguindo. Até peguei um vídeo da época do deputado Jair Bolsonaro, falando das ONGs, das defesas. Tem que dar, Sargento Lima, aos mandados de prisão para essas ONGs lá no Morro Cumprir, trazer aqueles bandidos com metralhadora e entregar na delegacia de polícia. Eles deveriam fazer isso no Rio de Janeiro, pegar os mandados de prisão, entregar para as ONGs, para aqueles estudos das universidades federais que falam da violência policial, diz, vocês vão lá e trazem esses bandidos presos para nós vermos o que acontece. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Cudillac. Entraremos agora em horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido escrito no dia de hoje é o PT. Nosso deputado Neudi Sareta, por seis minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados catarinenses que nos acompanham. Hoje quero começar fazendo uma menção e agradecendo de forma especial o trabalho e dedicação de toda a enfermagem, em especial os que estão de linha de frente da pandemia. Hoje é dia internacional da enfermagem e do enfermeiro e da enfermeira, uma profissão que com certeza merece todo o nosso apoio e respeito. também aproveito para manifestar meu apoio à aprovação de projeto de lei que tramita no Senado Federal, instituindo o piso nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras. É um projeto com certeza justo, necessário e que visa reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que sofrem há décadas com cargas horárias excessivas e salários geralmente não condizentes. Por isso, a questão da jornada do trabalho, assim como os salários, precisam ser regulamentados como forma de valorização do trabalho desses profissionais que demonstram a sua essencialidade na linha de frente ao combate à pandemia causado pela Covid-19 e demais enfermidades que assolam a população. Fica, portanto, o meu registro e o meu respeito especialmente nesse Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro e da Enfermeira. Outro assunto que trago ao debate é sobre a questão da imunização e da demora na questão da imunização em Santa Catarina. Nós temos a questão de fundo do que é a pouca quantidade de vacinas que estamos recebendo fruto da demora do Ministério de Saúde fazer os contratos de compra e também agora como tem sido divulgado a nível nacional até mesmo pelas formas de relações diplomáticas com países fundamentais no fornecimento de insumos o que tem atrasado mais ainda a chegada da vacina. Mas eu vou também me referir àquelas doses que efetivamente chegaram. Vamos pegar o caso de Santa Catarina. Santa Catarina recebeu até agora 2.564.570 doses da vacina contra a Covid-19. Desse montante conforme apuramos e pelos relatórios do próprio governo 1.892.236 doses já foram aplicadas sendo 1.236.406 referente à primeira dose e 655.830 referente à segunda dose. O que nos permite fazendo uma subtração matemática com as doses recebidas e as efetivamente aplicadas nós termos um saldo de 672.334 doses ainda não aplicadas sendo que no caso a última remessa chegou nessa última segunda-feira. Com o número de salas de vacinas que nós temos em Santa Catarina são 1.157 salas de vacina mais os pontos de vacinação que alguns municípios estão fazendo por exemplo drive-thru e outros é difícil de entender como que ainda fica tanta vacina sem ser aplicada. Nós estamos com falta de vacina poucas vacinas mas o ritmo da aplicação delas tem sido lento. Por isso faço aqui mais um apelo para que os municípios coloquem mais pontos de vacinação se utilizem das salas de vacina coloquem mais profissionais para imunizar para agir de forma mais rápida. As doses são poucas mas essas poucas quando recebidas precisam imediatamente ser disponibilizadas e aplicadas assim que chegam aos municípios. não dá para admitir que fiquem dias às vezes sem vacinação tem municípios que não estão vacinando todo dia outros que estão colocando horários reduzidos é bem verdade que outros também merecem aqui os aplausos que vacinam em horários estendidos fazem plantões sábados e domingo mas ainda muitos locais precisam agilizar mais essa vacinação. agora também na definição das comorbidades muita demora tem municípios se reunindo durante um dia com a vacina guardada para decidir o que vai vacinar no outro dia esse plano já tinha que estar pronto então é preciso agilizar apurar essa vacinação para que de fato a gente possa ter a perspectiva de imunizar de forma mais mais rápida utilizar esses imunizantes que estão chegando mesmo que em quantias diminutas mas que isso possa acontecer para que nós possamos de fato ter a população imunizada além disso continuo defendendo a tese de que é preciso ir atrás de mais farmacêuticas tem outras farmacêuticas que podem fornecer vacinas e nesse sentido Santa Catarina também nós temos tensionado temos legislação aprovamos projeto de lei que apresentamos nesta casa nesse sentido deve tentar buscar junto a outras farmacêuticas para que nós de fato tenhamos mais imunizantes e possamos ter a população imunizada o mais rápido possível Obrigado deputado Sareta Bloco MDB Partido Novo por 15 minutos não havendo ninguém o bloco PSL Partido Liberal PL por 15 minutos deputado Márcio Machado Boa tarde a todos e a todas cumprimento presidente em exercício deputado Nilson Berlanda os nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário quem está no home office também os servidores da casa quem nos assiste neste momento e num segundo momento também senhor presidente o que me vem à tribuna é sobre as emendas impositivas que os deputados têm direito nós aplicamos as emendas da seguinte maneira de um ano para o outro exercício o que o governador entendeu no exercício de 2021 aplicado da seguinte maneira por região então ele foi lá na região de Blumenau já pagou as emendas quem se beneficiou foi a comunidade e assim ela agradece e aqueles deputados que assim aplicaram recursos lá a mesma coisa na região de Rio do Sul então de parabéns está tudo certo mas eu quero saber governador Carlos Moisés agora o senhor retorna tomar que dê tudo certo que continue que o Estado vá para frente e para cima é isso que nós queremos ainda bem que passou toda essa turbulência para que a gente possa realmente colocar o Estado nos eixos novamente e que sejam punidas as pessoas que fizeram essa grande pandemônio podemos dizer assim em relação aos 33 milhões de reais que parte retornou para o Estado mas ainda tem um bom recurso que deve retornar e que as pessoas que assim forem punidas devolvam para o Estado através do seu patrimônio esse recurso retornando Nilson Berlanda os nossos recursos esses são recursos importantes no ano passado como é que foi distribuída as emendas até 200 mil reais foram pagas depois até 500 mil a partir de 500 mil reais pois bem neste ano não eu quero saber quando é que o governador vai para a minha região que é a Serra Catarinense e qual é a última região que será beneficiada porque irá prejudicar as pessoas cadê o princípio da isonomia da igualdade porque que um deputado que está em algum município que já foi privilegiado é diferente de mim é diferente de Otacílio Costa de Correia Pinto de São Joaquim da cidade do painel de Lages é isso que nós não conseguimos eu não consigo me conformar com isso então nós precisamos que mude o modus operandi porque nobres deputados foi aplicado os recursos dessa maneira porque daí vai o governador e anuncia que aquela região será beneficiada com X milhões de reais está tudo certo não tem problema nenhum porque de fato vem dos cofres públicos que o deputado tem de direito um por cento do orçamento para que possa assim entender e distribuir aonde pode ser melhor aplicado porque quem está na base ele entende a importância de você destinar um recurso por exemplo eu vou destinar para energia solar nos hospitais da Serra Catarinense a meta é todos os hospitais filantrópicos da Serra Catarinense sejam destinados recursos para os convênios já foram abertos alguns editais por exemplo dos hospitais filantrópicos já foi aberto então de Bom Retiro São Joaquim Campo Belo do Sul ótimo muito bom agora nós precisamos que dê continuidade por exemplo nas APAES da Serra Catarinense e também do Estado porque quem é beneficiado são as pessoas elas são beneficiadas agora não dá para entender o porquê dessa regra de ir por região a minha região seria beneficiada pela entrega das emendas início de abril aí o governador foi afastado entrou o governador em exercício eu fui lá conversar com ela solicitei em nome da população da Serra porque grande parte das minhas emendas estão lá eu sou um deputado muito bairrista em relação às emendas mas em relação aos projetos nós conseguimos beneficiar os 295 municípios com projeto de lei ou aprovado aqui nessa casa eu acabei no início dessa sessão e aqui cumprimento o pessoal da comunicação da Assembleia que são de alta qualidade e excelência os vídeos são muito bons as entrevistas e cada vez buscam trazer novidades como as entrevistas no hall de entrada o que é o parlamento e aqui no ao vivo eu comentei sobre a semana de conscientização da doença chamada cílica que são os intolerantes ao glúten que é muito complicada essa doença porque existe a contaminação cruzada também eu já aqui teci comentários na tribuna dizendo por exemplo que a veia que é um algo muito importante para nós ela não tem glúten mas como ela está no mesmo compartimento do trigo ela é contaminada de forma cruzada por isso que quando você compra ela que é contaminada de forma cruzada é um valor e aquela que não foi contaminada de forma cruzada é um valor muito maior mas as emendas elas são importantes são muito importantes para que a gente possa ajudar por exemplo na saúde das pessoas eu destinei recursos para centros de hidroterapia agora após a covid serão muito importantes por quê? porque a pessoa precisa ter uma hidroterapia ou hidroginástica a hidroterapia é pós-trauma então pós-covid a pessoa vai poder fazer um exercício se eu peço para você que está me escutando agora me assistindo faça um alongamento a pessoa não consegue fazer um alongamento adequado mas faz numa piscina ela parece um ser elástico ali por quê? porque a piscina ela traz uma qualidade diferenciada para o exercício então nós temos que ter esse entendimento e essa noção não é possível que quando nós aplicamos recursos para o Estado no que tange por exemplo a Secretaria Estadual de Educação ainda as emendas não foram aplicadas o recurso não foi aplicado e aí conversando com o secretário deputado Vampiro ele nos passa essa grande dificuldade que eu já conversei aqui também já apresentei essa problemática que é a falta de engenheiros poxa vida o Estado contratou uma leva de engenheiros e está de parabéns mas tudo foi para onde? para a Secretaria de Infraestrutura que cuida de toda a infraestrutura do Estado das rodovias que nós precisamos que tenha o asfaltamento que tenha a manutenção que tenha a limpeza da estrutura porque realmente precisa ter algo salubre algo que venha a garantir a vida do cidadão catarinense e aquele que passa por aqui pelas rodovias pois bem então a grande questão que nós precisamos deputado José Milton Schaefer que é líder do governo e parabéns pela pela postura de assumir essa liderança e nós sabemos da sua qualificação da sua inteligência expertise o que eu estou falando aqui na tribuna deputado José Milton Schaefer que é tão entusiasta também na questão dos hospitais filantrópicos de várias linhas de frente da agricultura e a gente vai conhecer o trabalho de cada deputado e a gente vai reconhecendo e dando valor a cada atuação que é de grande importância mas que as emendas impositivas sejam pagas como no ano passado por exemplo que seja paga até 200 mil até 500 mil e a partir de 500 mil reais porque agora o governador está pagando por região eu quero saber quando que vai ir para a minha região que é a Serra Catarinense quando é que vai ir para o extremo oeste lá em Dionísio Serqueira quando é que vai para o extremo sul isso nós precisamos que seja de forma isonômica que o dinheiro venha de forma rápida para que a gente possa romper depois que o dinheiro está na conta todo o trâmite burocrático nós temos recursos da minha lavra por exemplo lá em Otacílio Costa em Lages Correia Pinto que são os centros de hidroterapia até agora não foi para licitação porque apesar e graças a Deus eu tenho a possibilidade de contratar uma equipe de engenheiros nós temos que fazer um projeto estrutural análise do solo que é um pouco mais moroso um pouco mais técnico no sentido de que precisa outros instrumentos que o grupo hoje ainda não tem então está travado então imagine a hora que entra o dinheiro até abrir a licitação todo aquele lapso temporal todo aquele tempo que necessita para que as empresas possam impugnar ou não demora muito às vezes até um mandato de segurança por exemplo lá em Bom Retiro foi de uma quadra de grama sintética ficou praticamente uns oito meses travado e agora continua novamente a licitação então nós precisamos que as emendas que são direito do parlamentar do deputado que o governador pague as emendas de forma isonômica que tem algum alguma regra para que todos sejam beneficiados e não apenas um grupo ou uma região seja beneficiada como a região de Blumenau com todo louvor eu gosto muito de Blumenau enfim mas que também a minha cidade e a minha região seja beneficiada porque grande parte das minhas emendas foram destinadas para a região serrana então dos 10 milhões que nós tínhamos direito ano passado foi 98% foi para a região serrana pouca coisa escapou por quê? porque a gente precisa também contribuir com outros colegas e outras lideranças outras pessoas então presidente essa minha agonia de que a gente fica toda hora cobrando a gente fica parece passando um pires eu não consigo entender se é um direito nosso então quando o governador for para a região que ele assim anuncie deputado José Milton Schaefer olha aqui na região serrana foram aplicados 10 milhões 15 milhões e que ele possa anunciar porque até a hora da concretização da obra vai demorar e se ele assim entender ele é muito bem vindo nas inaugurações também é muito bem vindo logo nós vamos inaugurar uma quadra de grama sintética lá para o Tocílio Costa completou agora dia 10 39 anos a mesma coisa que vai ter uma quadra lá em Correia Pinto que completou também 39 anos no dia 10 desse mês então as pessoas ficam contentes agora nós precisamos concretizar nós precisamos que o dinheiro seja aplicado de forma muito rápida porque o Estado está com recursos ele tem recursos tem recursos agora a igualdade ela precisa ser também posta aqui para os 40 deputados daí senão a gente fica poxa vida por que ele recebeu e eu não recebi é diferente um deputado do outro é diferente uma região da outra ou a região de Lages não é importante é importante é muito importante mas também a gente precisa que seja assim feito todo esse procedimento seria essa minha é esta minha contribuição presidente para que a gente possa também ser respeitado nesse momento eu sei que o governador chegou agora novamente ele pega uma máquina que foi mudado alguns parafusos mudado alguns parafusos a gente não consegue entender nós aprovamos um projeto liberando recursos para a BR-470 e que infelizmente a governadora em exercício ela vetou então quer dizer que ela eu não consigo entender ainda poxa vida se ela vetou quer dizer que ela é contra o Bolsonaro mas ela é a favor do Bolsonaro não dá para entender se nós contribuímos aqui para que o governo do estado aplique nas rodovias federais e que seja reduzido do valor que está devendo a gente possa ajudar porque não dá mais para aceitar perdas e perdas mas agora a gente precisa também que a coisa vá para frente porque nós queremos eu sempre votei a favor das coisas boas eu fui vereador em Lages por oito anos eu fui presidente da CCJ por sete anos eu nunca travei um projeto do executivo que viesse agregar valor vinha suplemento as leis para suplementar o orçamento sempre nós passamos de forma muito rápida todos os projetos passamos de forma muito rápida porque ali na CCJ discute o que? legalidade constitucionalidade e lá no plenário aqui nesse caso discute o que? o mérito se ele é bom se ele é ruim então nós queremos que o estado volte a crescer o povo volte a a a ser feliz é isso que nós buscamos o ideal é a felicidade que as pessoas sejam harmônicas na família sejam harmônicas na sociedade que a gente possa evoluir transcender e saltar os os saltos quânticos saltos quânticos porque eu acredito que a gente a gente vive como se fosse um videogame tem os níveis em que nível você está em que nível eu estou eu quero melhorar como ser humano como político como vendedor de sonhos mas nós precisamos também que que tenha essa esse entendimento de que as bandeiras baixam e levanta a bandeira de Santa Catarina essa bandeira maravilhosa que está atrás de mim aqui vermelha que tem um coração forte pulsando por esse povo por essa terra obrigado presidente Nilson Bernanda obrigado deputado Márcio Machado bloco PDT PSDB e republicanos 7 minutos e 30 segundos não havendo ninguém bloco PP PSDB deputado José Milton 7 minutos e 30 segundos deputado caro deputado Nilson Berlanda que nosso vice-presidente que preside essa sessão senhoras deputados senhores deputados todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação gostaria de fazer algumas colocações aqui hoje cumprimentando muito especialmente deputado Jean Kuma e também todos os senhores deputados Santa Catarina ele é um estado diferenciado e dos demais da federação temos aqui apesar de termos um por cento do território nacional temos uma agricultura diversificada e forte somos o quinto produtor nacional de alimentos temos um polo industrial consolidado em diversas regiões no oeste na área do agronegócio no vale no baixo vale do Itajaí na área têxtil setor metal mecânico no norte setor cerâmico no sul e assim Santa Caraca setor de tecnologia da inovação na capital tudo isso faz com que o espírito de inovação de tecnologia e o empreendedorismo faz da nossa terra e da nossa gente melhor ainda temos a marca da superação Santa Catarina não combina com desemprego estagnação econômica violência e instabilidade política somos um estado exemplo para a federação líderes na produção de cebola de suínos de aves ostras importamos tecnologias e soluções inovadoras para o mundo exportamos essa é a marca de Santa Catarina nos últimos meses atravessamos um processo de instabilidade política em nosso estado que exigiu de cada um de nós catarinenses e de modo particular deste parlamento um exercício de força de coragem e de resiliência para podermos discutir o futuro político e econômico de Santa Catarina sem denegrir a nossa marca de excelência e de qualidade construídas de geração e geração pela nossa boa gente catarinense este parlamento demonstrou a sua grandeza debatendo ponderando divergindo e construindo soluções algo algo próprio do espaço democrático é inegável a contribuição do parlamento catarinense para a superação de crises no estado sejam elas econômicas sejam elas políticas ou decorrentes de catástrofe esta casa e os colegas parlamentares nunca se curvaram ao conflito ou fugiram do debate do mesmo modo que nunca deixaram com que o conflito ou o debate travasse ou emperrasse o desenvolvimento do estado o parlamento sempre se manteve ao lado da população e do estado catarinense neste novo momento crucial da política catarinense fui reconduzido a condição de líder do governo uma condição que exige de mim um processo de construção de elo de pontes e de solidificação da união entre o executivo e o parlamento a harmonia esta que não quer dizer submissão ou eliminar as divergências tão próprias dessa casa e da diversidade de ideias que faz com que o estado e o parlamento cresçam e bem representem a nossa população mais um esforço contínuo para reconciliar as divergências e entregar para a sociedade serviços que melhorem a vida dos catarinenses catarinenses temos pela frente a imunização da população a vacina que aos poucos avança de cidade em cidade todos os dias catarinenses estão sendo imunizados numa logística que envolve prefeituras governo estadual governo federal e instituições da saúde a retomada da economia alguns setores precisam muito do parlamento e do governo do estado para se reinventarem na economia durante e pós pandemia o apoio às micro e pequenas empresas santa catarina é um berço fértil no nascimento de empresas temos que ter políticas públicas e debates para mantê-las vivas e pujantes investimentos em infraestrutura em educação em saúde e em inteligência e ainda a discussão das reformas administrativa e previdenciária uma pauta que exigirá deputado Márcio desta casa muito diálogo harmonia e boas ideias cada deputado como deputado na minha terceira legislatura e agora na condição de líder do governo quero verdadeiramente colocar-me à disposição para junto dos senhores deputado e das senhoras deputadas construirmos um canal de comunicação com o poder executivo e com a sociedade catarinense que assegure a nossa independência e mantenha a grandeza dessa casa o governador Carlos Moisés falou na visita que aqui esteve a Assembleia Legislativa no dia de ontem que é a hora que é a hora deputado Ismael de quebrarmos os retrovisores e não olharmos para trás e é isso para nós significa humildade e vontade de recomeçar precisamos nos unirmos buscarmos o melhor caminho para o povo catarinense e para o nosso Estado exorto aqui para a união de forças que faça prevalecer o bem-estar de Santa Catarina mais um minuto deputado o bem-estar de Santa Catarina esse Estado que aprendemos a amar e a respeitar mas acima de tudo cuidar bem do povo catarinense principalmente das pessoas que precisam do auxílio e de políticas públicas para manterem seus projetos manterem suas vidas e realizarem os seus sonhos nessa terra promissora que acolhe tão bem a todos nós muito obrigado deputado José Milton próximo bloco PSD PSC deputado Jean Kuhmann por nove minutos deputado deputado Zé Milton política se faz aprendendo com o passado e olhando para frente é assim que a gente faz política e assim que a gente faz o Estado crescer senhor presidente senhores e senhoras parlamentares a todos que nos acompanham aqui presencialmente ou então pelas redes sociais online quero aqui dizer da minha alegria da tarde de ontem deputado José Milton de ter participado de uma reunião onde nós tínhamos ontem aqui na Assembleia Legislativa a presença do governador do Estado e pela primeira vez deputado Berlanda eu vi um governador vindo nesta casa pedir para que seja derrubado um veto colocado pela vice-governadora de um projeto que era do próprio governo do Estado um veto que para nós catarinenses é fundamental e eu falo aqui senhores parlamentares senhoras parlamentares como cidadão como morador de Blumenau como representante do Vale do Itajaí junto com outros deputados nesta casa onde todos nós sabemos a importância que a BR-470 tem para as vidas e para a geração de emprego no Vale do Itajaí eu falo como alguém que realmente gostaria de pedir a todos e pedir a presidência deputado Berlanda que analisasse esse veto com a maior celeridade possível o Denit falei com o diretor do Denit Ronaldo todos estão aguardando ansiosamente a sanção desse projeto de lei que eu não entendo até agora porque que a vice-governadora ex-governadora em exercício vetou o projeto já que era um projeto de origem do executivo e o que a Assembleia fez foi apenas dizer na emenda que não poderia ser utilizado o dinheiro para desapropriação e apenas carimbar o recurso para as rodovias federais onde ele seria aplicado ou seja a Assembleia não desvirtuou em nenhum momento o objetivo do projeto de lei e infelizmente a vice-governadora acabou vetando e ontem eu fiquei muito feliz em estar aqui junto com todos os deputados com o governador Moisés onde ele veio e pessoalmente pediu para que essa Assembleia derrubasse esse veto de um projeto de lei que é muito importante e eu falo especificamente da BR-470 porque quando eu tinha quatro anos de idade contei isso inclusive deputado Berlanda no momento da conversa com o governador quando eu tinha quatro anos a minha casa foi demolida para passar a BR-470 quando eu comecei a minha trajetória na vida pública comecei como presidente da Associação de Moradores da Rua 1º de Janeiro uma rua que é cortada pela BR-470 e quando eu era presidente dessa associação eu tive a oportunidade de em muitos momentos socorrer pessoas que eram vítimas de acidente vi pessoas falecerem na BR-470 tive a oportunidade de socorrer e ajudar pessoas que foram vítimas de acidente que passavam por momentos angustiantes então ver essa questão hoje discutir essa questão no parlamento é algo que para mim faz uma diferença muito grande e eu estou muito feliz de poder estar aqui quando o governador Moisés vem aqui de forma muito humilde pedir que esta casa derrube o veto e quero aqui parabenizar também o secretário da casa civil o Heron que fez toda essa articulação e a conversa que nós vimos ontem em torno desse projeto de lei a forma como foi tratada de forma muito republicana muito preocupada com a obra da 470 e as obras federais realmente eu fiquei muito feliz porque eu vi que ali existia acima de tudo o espírito público a vontade de fazer o que é melhor para Santa Catarina por isso quero aqui de público parabenizar o gesto do governador Moisés e pedir que esta casa os senhores parlamentares deem a maior celeridade possível na derrubada desse veto que é tão importante para todos nós do Estado mas principalmente deputado Ismael nós que somos do Vale de Itajaí sabemos o quanto é importante essa obra o povo catarinense a sociedade de forma geral não está preocupada se o recurso da 470 vai ser um recurso oriundo do cofre do Estado ou da União claro que deveria ser 100% da União mas já que o governo federal dá as costas para Santa Catarina o governo federal ignora o nosso Estado o governo federal não dá bola para a BR-470 se nós podemos ter esse gesto e salvar vidas e gerar empregos para os catarinenses com certeza o governo do Estado faz um grande gesto e nós temos que fazer isso com a maior celeridade possível pois não deputado Ismael deputado Jean saudades de vê-lo aí na tribuna muito bom tê-lo aqui mais uma vez defendendo o Vale do Itajaí eu dizia ontem para o governador e vossa excelência testemunha disso de que de fato num primeiro momento nós nos colocamos com um pé atrás nessa proposta de se investir nas rodovias federais porque entendemos e eu que transito 10 mil quilômetros por mês em Santa Catarina que as nossas SC precisam efetivamente do investimento mas fui convencido pela comissão de finanças dessa casa de que há recursos em torno aí de 4 bilhões para investimento nos próximos 4 anos nas nossas rodovias estaduais então isso nos dá um fôlego para efetivamente de uma forma definitiva quem sabe no final de 2022 inaugurarmos a duplicação da 470 parabéns pela intervenção obrigado deputado Ismael é isso acho que a população não quer saber se o dinheiro vem do Estado vem da União o que a população quer é que a obra seja executada e o que eu quero aqui pedir é que todos os deputados se empenhem na derrubada do veto para que os 200 milhões possam ir para a BR-470 para que a obra possa acontecer possa andar e efetivamente que a gente possa sonhar de ter esta obra concluída mesmo que o governo federal deu as costas para Santa Catarina mas o nosso Estado dá um exemplo de preocupação com o povo de Santa Catarina quero também aproveitar senhor presidente e senhores deputados e fazer aqui mais dois pedidos ao governador Moisés primeiro ao secretário vampiro da educação que faça a inauguração deputado Ismael da escola da Ito Pavazinha escola senadora Evelazio Vieira uma escola que já está pronta há muito tempo que por questões burocráticas não foi inaugurada não foi entregue à comunidade e que essa obra seja logo entregue então eu quero aqui fazer este apelo e além disso também pedir que a equipe do governador dê uma atenção especial nos recursos para SC-108 uma obra importante para Blumenau o prolongamento da via expressa como nós chamamos na cidade uma obra que parou por problemas burocráticos hoje o tribunal de contas precisa dar a sua posição sobre um acordo um termo de ajustamento de conduta promovido pelo ministério público com a secretaria de infraestrutura juntamente com o governo de estado a empreiteira para que realmente essa obra aconteça uma obra muito 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 importante para Blumenau e eu quero aqui fazer um apelo para a secretaria de infraestrutura para o tribunal de contas para que todos deem celeridade também porque esta é uma outra obra muito importante para Blumenau e fundamental para o desenvolvimento da cidade quero aqui deixar esses três pedidos a conclusão a entrega da escola da Itopavazinha no bairro Itopavazinha em Blumenau a questão do prolongamento da SC-108 a obra da via expressa que é fundamental e também o pedido da questão dos recursos para a BR-470 que são vitais para o povo do Vale Itajaí para salvar vidas para gerar emprego e oportunidade para aquela região muito obrigado obrigado deputado Jan Kuma não havendo ou finalizando o horário destinado aos partidos políticos esta presidenta suspende a sessão até as 16 horas a sessão e a sessão a sessão a sessão a sessão Obrigado.